Com os teus olhos, esquece o que passou Aqui, neste momento Silêncio e sentimento Sou o teu poema Sou o teu cantor, teu rei E teu escravo, teu rei E tua estrada Vem comigo, meu amado amigo Nesta noite, cara de verão Seja sempre meu melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo que se quer Vem comigo, meu amado Vem comigo, meu amado Vem comigo, meu amado Como todos os meses de fantasia E quina anoria Eu sou o teu homem Sou o teu pai Sou o teu pai O teu melhor amigo Contigo, seja onde Vem comigo, meu amado Vem comigo, meu amado E o teu confuso Vem comigo, meu amado Vem comigo, meu amado E o destino é só